O que é que é que a gente anda aqui fraco? Ok, o senhor Antônio faz isso que não, porque a gente não nota nada. Não nota nada aqui a deficiência, uma vez que estão aqui as agulhazinhas ali fundo de cala. Deixa-me aqui também ver, aqui também não está nada quente. Está aqui tudo, porque está aqui estando lá. E aí, senhoras e senhores, o senhor Antônio sabe o que é que você acha? Está, está aqui tudo, mas estamos aqui, o que temos não é, vamos lá, estamos aqui noém. Me queremos entender, vamos lá, estamos aqui. Acolha como o ônibus está, vai me procurar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tivemos um pouquinho de alguma coisa.